Como que funciona a aplicação do ácido glicólico? O cliente chega na cabine, é feito uma higienização dessa pele e logo em seguida é aplicado esse produto. O tempo de ação dele é paciente dependente, ou seja, conforme o cliente vai sentindo a ardência da aplicação do ácido, o terapeuta ou profissional tem um tempo de tolerância desse cliente. Quando ele acha que já está com muita ardência, já é hora de tirar, esse ácido é neutralizado com bicarbonato de sódio e então retirado do rosto, finalizado então com uma máscara.